O nosso agente está no Cine Teatro de Lauro de Freitas. Eu tive o prazer de participar da inauguração desse teatro. Lembro que a gente saiu do fórum no começo aqui da rua e vinha caminhando, uma grande multidão. Chegou aqui no Cine Teatro, foi uma grande festa. A cidade parou, parou, meu Deus! E nós assistimos um filme chamado Carruagem de Fogo. Pois é, ainda era naquela fita, ainda era no filme mesmo. Mas a novidade de hoje aqui é que o Cine Teatro de Lauro de Freitas vai ter um nome, agora é um nome realmente próprio e digno. Vamos chamá-lo de Centro de Cultura Tude Celestino. Para falar sobre isso, nada mais nada menos do que ela, atriz e filha do poeta Tina Tude. Vem comigo! Tininha, bem-vindo aqui ao nosso programa. E estamos aqui atrás desse painel. Deixa eu pescar o nome aqui da artista. E o da Salomão. Salve, povo de Titanga! Me diga, vamos mudar o nome? Rapaz, tem esse pleito aí, né? Uma homenagem do professor Judácio Freitas, nosso homem-memória. A professora Judácio sempre cuidando da memória, da história da cidade, da nossa cultura. Desde que o poeta Tude Celestino faleceu lá em 1989, nem eu nem você éramos nascidas. Ah, meu Deus, quem dera! Desde a passagem do poeta Tude Celestino, o professor Judácio sugeriu essa homenagem, né? Que em virtude da vivência toda do poeta aqui, dos prêmios à noite do poeta, do festival Tude Celestino de poesia, se desse então o nome de Tude Celestino ao nosso Cine Teatro. Trinta anos passaram assim. E nada! Diversos pleitos! Qual é a dificuldade? Meu Deus do céu! A dificuldade, eu não sei lhe dizer qual era, não. Eu acho que era o tempo mesmo, né, de amadurecer essa demanda, de a gente ter uma relação assim mais direta com os órgãos governamentais, que lidam diretamente com isso. O professor Judácio tem essa visão. Ele notou que é uma tendência, né, é já uma tradição, dos centros de cultura no estado da Bahia, sempre trazerem a referência de uma personalidade local. Você vê que em Feira de Santana, o centro de cultura de lá chama Amélio Amorim, né? Em Juazeiro, leva o nome de nosso querido mestre da Bossa Nova, João Gilberto. Eu estive lá. É? Em Santo Amaro, é centro de cultura Dona Canô, é teatro Dona Canô. Então, pensando nesses referenciais de figuras, de personalidades locais, o professor Judácio fez essa homenagem ao poeta Tudio Celestino, e nossa família agora se sente muitíssimo acolhida e contemplada, até porque esse é um ano emblemático, né? No ano de 2019, a gente agora intera 30 anos de falecimento do poeta Tudio Celestino de Souza, então algumas ações vão acontecer aqui a partir do segundo semestre para marcar esse momento, esses 30 anos de perda de saudade do poeta Tudio Celestino. Então, agora que a gente tem um ambiente mais favorável, nós estamos alinhados em nível de governo de estado e de administração pública municipal, encontramos acolhimento de diversos setores de toda a comunidade cultural daqui, né? A Academia de Letras e Artes, presidida hoje por professora Valéria Vaz, filha de Tudio Celestino! Pelo amor de Deus! E que na época era diretora do Cine Teatro, né? A gente também tem o apoio fundamental do Conselho Municipal de Cultura, onde hoje eu estou titulada cadeira de revisão historiográfica, identidade e memória, então eu tive a oportunidade de atuar também nesse encaminhamento das formalizações. E a gente, mais uma vez, contou com o apoio do vereador Fausto Franco, que já tinha feito indicações anteriores, mas que não encontrou respaldo no âmbito legislativo do estado e nem articulação com a Secretaria de Cultura, mas esse ano é de verdade um momento mais aportando para nós. A gente encontrou a imediata, o imediato acolhimento da nossa atual Secretária de Cultura do estado da Bahia, graças a Deus, a atriz maravilhosa, Arani Santana. Obrigado. Arani, hein? Obrigada. A Arani acolheu esse cleito, compreendeu que isso é uma demanda da comunidade cultural. Temos também o apoio do nosso secretário de Cultura local, Carluxo, que inclusive sempre foi entusiasta da poesia tudina, é autor da lei que instituiu a medalha do Tudio Celestino aqui no município. Então, assim, quando você pergunta por que não aconteceu nesses 30 anos passados, eu creio que era necessário que se fundamentasse em diversos setores essa representatividade dessa trajetória da poesia tudina após a partida do poeta. Porque quando o Paiun estava aqui, ele próprio era esse referencial da poesia. Com o falecimento do poeta Tudio Celestino, essa obra ficou um pouco resguardada, silenciada, naqueles 20 anos em que eu ainda não tinha amadurecido a trajetória de ré-cita da poesia tudina. Então eu compreendo que foi um movimento natural, né? Nesses 10 anos que está sendo marcado agora do meu ativismo efetivo por essa salvaguarda da pertença de identidade a pitanguice, das matrizes tradicionais, da cultura local. Isso tudo tem nascedor no pensamento do próprio poeta Tudio Celestino. Então eu acho que é um movimento natural, eu acho que é um momento oportuno para que a gente marque, nesses 30 anos de saudade do poeta Tudio Celestino, uma trajetória constituída dessa salvaguarda da identidade pitanguice. E o marco aqui, né? Esse marco que fica resguardado no nome dele. Gente, a que você estava contando que você viu nascer o Cine Teatro, né? Eu não tive a oportunidade de vir para esse primeiro momento da inauguração, não. Mas a primeira referência que eu tenho de um palco na minha vida é o Cine Teatro. A minha também. É, né? Eu era menina, vinha para os festivais do Tudio Celestino de poesia, a noite do poeta. Então, assim, foi o meu primeiro palco, a minha primeira casa. Então, para mim, como conselheira de cultura, está atuando nessa articulação, né? Que conseguiu alinhar conselho de cultura, secretaria de cultura do município e do estado, câmara de vereadores. A gente teve o vereador Fausto Franco, que foi quem reapresentou essa indicação. Legal. Valeu, Fausto. Do governo do estado, a gente tem o acolhimento do deputado Rosenberg, da deputada Mirella Macedo, que pessoalmente se dispôs a fazer esse encaminhamento. Todos juntos. Todos juntos. Então, assim, não aconteceu antes, porque era necessário que toda essa trajetória de reconhecimento pleno de Tudio Celestino para essa geração, tivesse acontecido ao longo desses 10 anos. Então, estou muito satisfeita. Eu acho que é um momento bem presente. Então, os passos são os seguintes. Saiu da câmara de vereadores de Lá de Freitas, agora já caiu no colo do estado lá, na Assembleia. Então, depende deles lá, né? O vereador Fausto Franco preparou uma indicação ao nosso governador e, pelo que eu entendo do trâmite burocrático, cabe ao governador, uma vez provocado pelo Legislativo Municipal, demandar o Legislativo do estado... Rui, por favor, ó, ó, por favor, vou lhe provocar. Olha, meu filho! Pessoal passando... Rui, vou lhe provocar, meu velho. Venha, ajude nossa cidade. Tá tão pouco, ó. Bota ali, é Tude Celestino. Cine teatro ou centro de cultura? Eu gosto do freguês, né? Pronto. A comunidade chama de cine teatro. Então, é cine teatro. Também, desde Buriga, eu vejo cine teatro Tude Celestino. Eu tenho alguns desvios, né? Eu não acerto chamar a cidade de Lá de Freitas, eu só chamo de Pitanga. Eu não acerto chamar o centro de cultura de outra coisa que não seja cine teatro. Então, tá valendo, tá valendo. Pra finalizar nossa matéria de hoje, nossa entrevista com essa queridíssima Tina Tude, filha do poeta, antes de eu lhe fazer um pedido. Gente, obrigado, viu? Por favor, vamos mudar esse nome, pelo amor de Deus, Lá de Freitas. Não. Cine teatro Tude Celestino. E com vocês, Tininha vai declamar uma poesia. Eu não marquei nada com ela. Eu vou, né? Vamos lá. Não tá sabendo, não. Bora lá, pra cá, pra você. Pra lá ou pra cá, Sérgio. Eu prefiro dizer pra você. Peça de cá, ó. E eu tô voltando de seu lado. Tá bom. Eu vou dizer o saleto de Tude Celestino que eu mais amo. Dentro da noite, varando a noite, eu vi pelos cassinos a esbórnia destruindo patrimônios. Vi anjos transformando-se em demônios e mestres cometendo desatinos. Vi nas vielas torcerem destinos e vi virgens que pediram a Santo Antônio um lar e o sacro-santo matrimônio serem pastos divis e libertinos. Vi a inocência ao léu sobre as marquises morrendo ante um escol inconsequente e a pureza do olhar das meretrizes. Viante mil estrelas assombradas, boêmio sob um céu indiferente, sereno, estuprando as madrugadas. Tude Celestino que eu vou. Tude Celestino